Olá, o governo federal lançou a campanha da semana nacional do trânsito 2012. A meta é reduzir pela metade o número de mortes no país até 2020. Veja como foi a cerimônia realizada no Palácio do Planalto com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Será apresentado o documentário sobre a participação da Federação Internacional do Automobilismo no Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Consciência no trânsito. Pacto pela vida. Pela primeira vez na história do automobilismo, a FIA, um bicampeão mundial, grandes pilotos e a sociedade, se unem para defender uma mesma causa, a consciência no trânsito. A consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito aqui no Brasil. Essa cultura nova em relação ao risco vai diminuir o número de acidentes no Brasil, vai diminuir o número de traumas que deixam para as famílias no Brasil. Aqui é um ambiente controlado, aqui é um ambiente que você pode acelerar, foi feito para isso. Na sua, você tem que tomar cuidado com o próximo. Drive faster the track, but be safe on the road. Eu mesmo, quando ando de carro, meus filhos dizem, não precisa andar um pouco mais rápido, porque isso parece uma tartaruga. Em tempo recorde, uma operação gigantesca foi armada a favor de uma causa. É a primeira vez que o circo da mais tradicional prova do automobilismo mundial, às 24 horas de Le Mans, viu o Brasil. Se a gente comparar, né, que eu perdi todos esses anos de competição internacional, 35 colegas, e o Brasil perdeu nessa época mais ou menos meio milhão de pessoas. Eram futuros craques, amigos de muita gente. E o Brasil perdeu tudo isso. Consciência é o único caminho para mudar isso. O Emerson foi o homem que levantou pela primeira vez essa bandeira de segurança na Fórmula 1. Então ele, encabeçando essa ideia de conscientização do trânsito, eu acho que com certeza vai refletir muito bem para a população. Educando, você vai diminuir os índices de morte no trânsito. Eu acho que é mudar a consciência das pessoas. Isso vai ser um programa muito bom para o governo e para as pessoas brasileiras. Porque toda a vida perdida nas estrelas brasileiras é tão difícil. Essa parceria nasceu de uma convergência, eu diria, de ações. Tanto do governo federal, através do Parada, que é o nosso Pacto Nacional pela Vida, que é justamente um conjunto de ações para a consciência do trânsito, e também a iniciativa da FIA, através do Instituto Emerson Fito e Pauta, para buscarmos também esse resultado. Então a gente se sente profundamente tocado de conseguir, de fato, trazer uma coisa que estava na cabeça de todo mundo para a vida real. A Corrida 6 Horas de São Paulo teve um vencedor. Mas esse pacto pela vida terá milhões de vencedores. A bandeirada de chegada não encerrou nada. Pelo contrário, está começando agora uma aliança entre a sociedade. Uma oportunidade única para o Brasil. Uma prova de responsabilidade e consciência para o mundo. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssima senhora ministra de Estado, chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, em nome de quem eu gostaria de saudar todos os meus colegas ministros aqui presentes neste ato. Gostaria de saudar o deputado federal Hugo Leal, representando a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Em nome dele, saudar todos os demais parlamentares aqui presentes. saudar e agradecer a senhora Cícero Guimarães, agradecer e saudar o senhor Emerson Fittipaldi, quem também cumprimento todos os representantes do setor automobilístico deste país, cumprimentar a senhora Paula Fernandes, cumprimentar o senhor Marcelo Tais, cumprimentar os senhores e senhoras representantes dos veículos de comunicação aqui presentes, cumprimentar os senhores e senhoras representantes dos fabricantes automotores, veículos pesados e ônibus aqui presentes, também cumprimentar os distribuidores, cumprimentar os senhores e senhoras representantes de ONGs e de movimentos sociais que aqui estão presentes a este evento. Saudar também a participação da Virna e do Naubert neste evento. E agradecer também a participação. cumprimentar o senhor Ronaldo Alves, do Instituto Pedala Brasil, de mobilidade sustentável, cumprimentar o senhor Nilton Gonçalves, do Ministério Motociclístico Esquadrão de Cristo, cumprimentar a todos os presidentes de entidades, presidentes de estatais aqui presentes, os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BNDES, cumprimentar a nossa presidenta da Petrobras, enfim, cumprimentar a todos o que se fazem presentes a este evento. Eu fico muito feliz em ver e rever muitos amigos aqui nesta cerimônia. Mas não poderia começar essas breves palavras sem citar os nomes de algumas pessoas que certamente estariam muito felizes de estar aqui neste dia. É o caso do taxista aposentado Alcindo Pereira de Sousa, de Minas Gerais, o de Marluce Santos Machado, do Rio Grande do Sul. Faço questão de citar também o nome de Antônio Del Valle Antunes, do Mato Grosso do Sul, Beroaldo Andrade da Silva, do Ceará, e de Luciana Alves da Silva, do Paraná. Essas pessoas só não podem estar presentes aqui hoje por uma única razão. Elas perderam o seu bem mais valioso. Elas perderam a vida. Vítimas de acidentes de trânsito. Ao mencioná-los nominalmente, em nome do seu governo, senhora presidente, eu gostaria de transmitir a nossa solidariedade e as nossas orações às famílias deles e de todos os brasileiros que perderam seus entes queridos, tragados pelas tragédias que, infelizmente, ocorrem ainda todos os dias no trânsito brasileiro. E peço uma breve pausa de silêncio em sinal de respeito e homenagem a esses brasileiros. Minhas senhoras e meus senhores, ao darmos partida neste Pacto pela Vida no Trânsito, quis trazer de volta à nossa memória o nome desses brasileiros para que não tenhamos nenhuma dúvida de que o nosso esforço não é algo abstrato ou teórico. Nós estamos aqui começando a encaminhar uma iniciativa grandiosa de caráter prático, de impacto transcendente e de consequências concretas nas vidas das pessoas. Nossa meta é ambiciosa, mas é factível. Queremos, e se Deus quiser, vamos conseguir reduzir em 50% o número de mortes no trânsito em nosso país até 2020. Hoje, a cada ano, 42 mil pessoas morrem em acidentes em nosso país, em nossas estradas, em nossas cidades. É maior do que se morre, esse número é maior do que se morre em muitas guerras. Se alcançarmos, como tenho certeza de que iremos alcançar a redução à metade desse índice, a consequência será muito maior e muito mais profunda do que as estatísticas podem expor. Derrubar à metade as mortes no trânsito significa salvar a vida de 21 mil pessoas a cada 12 meses. Esse enorme contingente poderia significar para o nosso país poder contar com mais 21 mil médicos, 21 mil operários, 21 mil engenheiros, 21 mil advogados, 21 mil poetas, 21 mil cantores, atrizes, pilotos, apresentadores, 21 mil jogadores, jogadores de vôlei, 21 mil famílias dilaceradas pela dor. Não podemos continuar desperdiçando o nosso futuro. Não podemos mais subir, mais abrir mão de tantos talentos que poderiam estar contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Não podemos, sobretudo, desperdiçar tantas vidas e permitir que tantas famílias sejam enlutadas por fatalidades que poderiam ser evitadas. Do início ao fim dessa cerimônia, não será possível saber quantas flores desabrocharam nos campos. Não será possível definir quantos cientistas terão avançado na cura de alguma doença. Mas, enquanto estamos aqui reunidos, quem poderá dizer quantos sonhos sonharam as nossas crianças. Mas, minhas senhoras e meus senhores, prestem atenção. A esse ritmo de 42 mil mortes por ano no trânsito, infelizmente, poderemos, sim, calcular quantos brasileiros terão deixado o nosso convívio apenas nessa hora dessa cerimônia. O Brasil terá perdido cinco irmãos brasileiros. nossas estradas não podem continuar sendo ralos por onde escorra a vida, o futuro, a esperança de nossos concidadãos. Por isso, mais do que uma ação de governo, esta iniciativa de vossa excelência, presidenta, é um chamamento à sociedade, um gesto humanitário pelo pacto da vida. É uma resposta que nós, como país, precisamos dar a nós mesmos para honrar a memória daqueles que se foram, para honrar a dor das famílias destruídas por essas fatalidades e, acima de tudo, para evitar que novas tragédias não nos privem desse capital humano tão fundamental. Nenhuma vida é substituível, toda vida é única, toda vida é incomparável. Por isso, cada perda que conseguirmos evitar será uma vitória de todos como sociedade e, aí sim, terá valido a pena. Senhora presidenta, este pacto pela vida envolve ações de fiscalização, ações educativas e, principalmente, ações de mobilização social. Um governo, normalmente, é medido por diversas métricas e, nesse quesito, o governo de V. Exª conquista o apreço e a admiração do país por algumas taxas crescentes que muitos nos orgulham. O poder de compra vem aumentando nos últimos anos tem havido um incremento notável na renda da população brasileira, sobretudo nas classes mais necessitadas. Hoje mesmo, o noticiário divulgou a classe média representando mais de 50% da nossa população. Os programas sociais desse governo vêm sendo ampliados, a cobertura de saneamento se expande, o déficit habitacional tem caído por conta da ampliação de programas como Minha Casa Minha Vida. Mas um governo mostra a sua face humana e seu compromisso verdadeiro com a população não apenas pelas estatísticas que sobem, mas talvez ainda mais por aquelas estatísticas que declinam. Elas também falam para quem um governo governa. E o governo de vossa excelência tem muito que mostrar quando se fala de taxas declinantes. Sua luta para reduzir as taxas de juros no nível inédito em nossa história recente é prova disso. A redução da mortalidade infantil é prova disso, ministro Padilha. A redução do desemprego é prova disso. A redução do analfabetismo, tudo isso será um testemunho para a história de uma presidenta que governa para melhorar a vida sobretudo daqueles que mais precisam. E é nesse contexto mais amplo que este pacto pela vida deve ser encarado como um esforço de toda a sociedade liderado pelo governo, pelo seu governo, para diminuir uma estatística com quem não queremos e não podemos mais conviver. Nesse sentido, gostaria de ressaltar o envolvimento de todas as áreas de seu governo, a exemplo do Ministério da Justiça, nosso ministro José Eduardo Cardoso, e através dele também ressaltar o envolvimento da nossa Polícia Rodoviária Federal, a exemplo do Ministério da Saúde, nosso ministro Alexandre Padilha, que está totalmente envolvido e debruçado nesse trabalho, a exemplo do Ministro do Transporte, Ministério do Transporte, ministro Paulo Passo, ministro da Educação, Ministério da Educação, da SECOM, todas as áreas de governo, sob a coordenação da nossa ministra da Casa Civil, Glaise Hoffman, e todos os colaboradores que estão comprometidos com esse desafio. Também é imprescindível continuar contando com o apoio do poder legislativo, do poder judiciário. Nós avançamos muito, mas ainda temos muito o que avançar na questão da legislação brasileira para que possamos ter uma lei efetivamente, ou melhor, uma lei que tenha efetividade. Mas hoje, Presidenta, é um dia marcante, pois estamos aqui reunindo diversos segmentos da nossa sociedade, sem os quais seria impossível mudar a atitude dos brasileiros no trânsito. Eu quero destacar aqui o trabalho realizado pelos movimentos sociais, por entidades, federações, empresários, associações e organizações não governamentais que se unem nesse pacto pela vida. Agradecer aqui aqueles que estão conosco e que serão signatários desse pacto, os que foram convidados, porque, como disse, essa é uma política que é uma política de toda a sociedade brasileira. E, sem o envolvimento de todos, não conseguiremos atingir essa meta. E aí, eu me dirijo às ONGs, às entidades, movimentos sociais, federações, empresários, associações, que se unem neste pacto pela vida. Nos próximos meses, estaremos reunidos em ações de mobilização e conscientização dos motoristas para a necessidade de reduzir a velocidade, não falar no celular ao volante e, se for beber, não dirigir. Uma delas será o filme que eu gostaria de apresentar nesse instante, que foi construído em parceria com o Instituto Hermeson Fittipaldi, que irá ao ar por ocasião da Semana Nacional do Trânsito. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Índia, eu perdi 35 amigos, craques da velocidade, que morreram a 200 ou 300 km por hora. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de meio milhão de pessoas. Futuros craques, amigos de muita gente e o Brasil perdeu tudo isso. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. Todos nós temos que ter uma consciência de trânsito da responsabilidade de estar pilotando um carro. No trânsito, influência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Não exceda a velocidade, preserve a vida. consciência é a palavra-chave. Nós só conseguiremos implementar isso se tivermos o engajamento de todos vocês que estão aqui nessa luta. senhora presidenta, tenho certeza que sob sua liderança e inspiração e com a participação de todos, aproveitando nesse instante para homenagear o Rafael que faz aniversário na próxima segunda-feira. e todos nós podermos estar juntos se isso, nessa... porque, como eu digo, essa é uma guerra de todos nós. Mas eu tenho certeza, presidenta, que com a sua liderança e sob sua inspiração e com a participação de todos estes que estão aqui, de todos nós, e ainda dos que não puderam vir, mas que estarão conosco. Eu tenho certeza que a mobilização que estamos lançando a partir de hoje iremos alcançar e queira Deus superar essa meta. Eu tenho certeza que todos juntos estaremos dando uma nova e muito clara sinalização para o trânsito em nosso país. Morte, pare, vida, siga em frente. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra a atriz Cissa Guimarães. Boa tarde. Eu espero que a minha emoção, presidenta, não me traia, mas se ela me trair, é por um motivo muito bonito. Eu estou muito emocionada de estar aqui, muito emocionada de ter sido convidada para participar desse pacto. Essa palavra, quando eu escutei no telefone, quando o ministro me ligou, eu já na hora falei, pacto, pacto é uma palavra que é tão forte que eu quero fechar esse pacto. Eu fui procurar o significado de pacto, a etimologia. E pacto é um vínculo, é um laço, e é um termo antigo, vem do Antigo Testamento, que significa laço, vínculo, e é derivado de uma palavra que significa obrigação. Então, a gente vai fazer um pacto, um pacto pela vida. Precisamos fazer um pacto pela vida. É inadmissível que o Brasil tenha mais de 40 mil mortos por ano no trânsito. É até mais, não é? Temos que fazer uma grande aliança, governos, empresas, entidades representativas, organizações não governamentais e sociedade, pela preservação da vida de nossas crianças, jovens, familiares e pessoas queridas. Para preservar da dor, também, quem fica. Precisamos fazer um pacto para que os mais fortes protejam os mais fracos no trânsito. Que os pedestres, ciclistas, skatistas, motoristas, agentes sejam portadores dessa grande união. Precisamos fazer um pacto para que nossos legisladores criem e melhorem as condições de penalizar quem falta com respeito às regras e com respeito à sociedade. Com todo respeito, quem comete um homicídio no trânsito, quem mata uma pessoa no trânsito, não vai presa. A pena máxima é de quatro anos. Quatro anos, ninguém vai preso. Então, um homicídio no trânsito, pela nossa lei, é uma impunidade. Então, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso, comentei isso com a presidenta já. Precisamos fazer um pacto de mobilização para que cada um de nós se sinta portador dessa mensagem de conscientização. que cada um se orgulhe de parar na faixa para o pedestre, de parar no sinal, de respeitar o limite de velocidade, não dirigir após beber, respeitar, enfim, as regras do trânsito. Que isso seja motivo de orgulho para os nossos filhos, que isso seja motivo de orgulho para o rapaz que sai com a sua gatinha, que ela ache o máximo sair com um jovem que respeita as leis do trânsito, que não seja um playboy esperto, que ande a mil, não. Que seja um cara bacana que pare no sinal, que bebeu e não vai dirigir. E essa mentalidade que a gente tem que botar para os nossos filhos. Eu acho que essa educação começa dentro das nossas casas. Nós, como pais, temos obrigação de incutir nos nossos filhos essa mentalidade. Enfim, que cada pessoa se sinta interveniente dessa grande mudança. Se o brasileiro é tão cordial e gentil, é sabido disso pelo mundo inteiro, por que ele não pode ser assim também no trânsito? Eu não entendo. Precisamos fazer um pacto para acabar com a sensação de impunidade. Que os agentes públicos se sintam comovidos com a dor das famílias que perderam seus entes. e se aliem em adequar as punições a quem não respeita a vida. E que a corrupção, nesse momento, por favor, não vou nem falar. Que os fabricantes de automóveis e motos se unam com a gente para acabar com a publicidade, que valoriza a velocidade e pensem na vida do seu público consumidor. Depende de nós que um Airbus de mortos caia no Brasil a todo dia. É exatamente esse número que a gente tem. Na maioria das vezes, não se trata de acidentes ou fatalidades, como uma doença que pode atingir cada um de nós pelo destino. Não. Trata-se de atitudes, comportamentos, respeito que devemos ter com a vida. Então, vamos fazer um pacto. Uma união para que nossas crianças sejam educadas, para que as novas gerações não sofram o que estamos sofrendo. Uma aliança para que nossos jovens não sintam orgulho em transgredir. Para que os agentes de fiscalização não sejam coniventes com o desrespeito. Vamos aproveitar a vontade da nossa presidenta. Obrigada, presidenta. Obrigada. Muito obrigada. E nos unir aqui hoje e fazer uma grande união. Um pacto pela vida. Eu quero agradecer a pessoa que me acompanha desde sempre, ao meu advogado, Tessio Lins e Silva. Quero agradecer a presidenta Dilma, agradecer ao ministro, agradecer a todos aqui, para a gente estar junto. Eu estou com uma esperança enorme. Pela primeira vez eu estou sentindo que a gente vai realmente mudar, vai ser uma quebra de paradigma de comportamento. e eu estou dentro total, eu estou compactuando total com vocês. E quero agradecer, acima de tudo, ao meu filho Rafael, que eu tenho certeza que é ele que está aqui comigo, me trazendo para essa missão, que se Deus me ajudar e vai me ajudar, eu vou cumprir com a maior dignidade e a gente vai mudar esse panorama. Muito obrigada. Vamos, ó, compactuamos. Obrigada. 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 Ouviremos a seguir as palavras do bicampeão de Fórmula 1 e campeão de Fórmula Indy, Emerson Fittipaldi. Bom dia, senhoras e senhores, presidenta Dilma, ministro Agnaldo, todas as autoridades presentes. É um momento, eu acho que, muito feliz para o Brasil, é um momento histórico para o Brasil. junto com a FIA, com o novo presidente da FIA, o Jean Toddy, que começou uma campanha internacional para a segurança de trânsito, eu acho que o Brasil, só posso, em nome de todos os brasileiros, agradecer esse momento, essa iniciativa do governo federal, a presidenta Dilma, com o ministro Agnaldo, começando uma campanha tão importante para nós e para as futuras gerações de brasileiros. Eu lembro que, quando eu cheguei na Fórmula 1, em 1970, eu perdi uma média de três colegas por ano. E o movimento que nós começamos, o automobilismo na Fórmula 1, naquela época, para melhorar a segurança, foi melhorando, melhorando todo ano, foi uma luta, melhorar os circuitos, melhorar os carros, melhorar o equipamento de piloto, melhorar as equipes de resgate. Foi um trabalho muito profundo feito em competição, e que resultou, como estatística, o último acidente fatal na Fórmula 1 foi do nosso querido Ayrton Senna. Inclusive, o acidente do Ayrton Senna, foi usado para melhorar o cockpit, o habitáculo do piloto, porque era aberto demais naquela época. Como vocês lembram, o acidente fatal que o Ayrton teve, a infelicidade que aconteceu para nós. Então, eu acho que esse movimento, essa campanha que está começando hoje, é exemplo do que nós conseguimos fazer no nosso mundo de competição, nós vamos conseguir fazer no mundo de rua. E eu sempre falo, quem quer correr, corra nas pistas. Essa consciência que nós temos que ter, essa educação que nós temos que ter, essa cultura, desde um jovem, de uma criança, crescer com a consciência de trânsito, crescer com a responsabilidade de ter um carro na mão, até aprender a atravessar a rua, para que lado tem que olhar a faixa de pedestres, que são tantos setores da campanha de segurança de trânsito que nós vamos ter que trabalhar juntos para conseguir o objetivo de baixar essa estatística no Brasil, que realmente é uma estatística assustadora, é uma estatística que deixa as traumas, deixa um vazio daquelas pessoas que poderiam produzir, daquelas pessoas que poderiam ajudar o Brasil a crescer, daquelas pessoas que poderiam ajudar as empresas a crescer, crescer e não estão mais lá. Simplesmente por um motivo da falta de consciência e que eu estou hoje muito feliz, sem dúvida nenhuma, é um dia histórico para o Brasil, o governo federal, eu tenho certeza que os governos estaduais, as prefeituras, todo o Brasil, vão ter que se unir nessa campanha, todos nós que estamos aqui hoje, todos presentes aqui, só que nós estamos lançando uma campanha muito importante que nós vamos deixar um legado para as próximas gerações de brasileiros. Então, eu acho que o Instituto Emerson Fittipaldi abraçou essa campanha, nós temos o apoio do Jean Toddy, presidente da FIA, com toda informação de mais de 200 países onde a FIA opera, junto com o governo federal, nós vamos, se Deus quiser, chegar no nosso objetivo. Então, mais uma vez, presidenta Dilma, ministro Agnaldo, e todos aqui presentes, parabéns, e que Deus nos abençoe nesse projeto. Muito obrigado. Nós convidamos agora a senhora presidenta da República, a ministra-chefe da Casa Civil, Glaze Hoffman, e o ministro de Estado das Cidades, Agnaldo Ribeiro, a procederem à assinatura do livro do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes a ser firmado no contexto da década mundial de ações para a segurança do trânsito da ONU 2011-2020. Obrigado. Eu queria iniciar cumprimentando a Cissa Guimarães e eu estou aqui com a camiseta do Rafael, porque eu quero iniciar homenageando todas as mães, todos os pais, todos os parentes que sofreram perdas como a da Cissa. São perdas irreparáveis, porque cada uma de nós, que somos mulheres, sabemos que tem uma coisa que é antinatural, é perder um filho. mas nós estamos aqui para prestar uma homenagem a todas essas mães, esses pais, as avós, as cunhadas, os amigos, as amigas, enfim, a todos eles que continuam vivendo sem seus entes queridos. eu acho que esse pacto é um pacto que mostra e que tem de mostrar a evolução dos valores no Brasil, a adoção de valores, da solidariedade de valores que tem como base a visão que cada um de nós temos de ter do seu semelhante com uma pessoa integral. Então, Cissa se receba em meu nome, em nome do governo, essa noção que nós temos de obrigação de estar fazendo esse pacto. O governo está optando por esse pacto porque nós temos obrigação de fazê-lo. Queria também cumprimentar todos os presentes aqui do meio artístico e desportivo, o Emerson, o Emerson Fittipaldi que nós aprendemos a torcer por ele, que praticamente introduziu a Fórmula 1 na casa de cada um de nós e que fez com que a gente começasse a perceber que o Brasil tinha também uma dimensão internacional nessa área que depois nós vimos também com o Ayrton Senna e tantos outros. Cumprimentar o Marcelo Tasch que, como vocês estão vendo, hoje está do lado de cá. Geralmente, ele está do lado de lá. Mas, nessa atividade, nesse pacto, nós todos estamos de um só lado. também cumprimentar a querida Paula Fernandes por ter vindo, por ter se mostrado tão receptiva a toda essa movimentação. Cumprimentar também a todos os presentes aqui, todos os ministros aqui presentes, o que a gente chama o pessoal mais rico do governo, que são os dos bancos, da Petrobras, da Eletrobras, todos os presentes que representam aqui o governo. Esse pessoal tem de perceber que nós estamos todos muito mal intencionados. queria fazer um cumprimento especial para o deputado Hugo Leal, presidente da Frente Parlamentar em defesa do trânsito seguro, por toda a iniciativa que ao longo de todos esses anos ele teve e sempre brigou por isso. Queria cumprimentar também o João Caldas aqui presente, queria dirigir um cumprimento especial aos nossos atletas que faz com que a gente tenha de subir um degrau para poder abraçá-los e que nos dá tanto, tanto, tanto orgulho. Queria cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas aqui presentes. Bom, o propósito dessa cerimônia é reforçar o compromisso do governo com a paz no trânsito, mas também é um propósito que tem por objetivo refletir sobre o próprio Brasil. Nós temos visto um país pujante, nós aumentamos o emprego, nós aumentamos a renda, nós tiramos 40 milhões de pessoas, elevamos a classe média, nós fazemos um imenso esforço para o país crescer, cada um dos presentes aqui, o governo, agora nós sabemos que com isso vem a possibilidade do país aumentar o número de veículos, motocicletas, do trânsito ser um trânsito muito mais complexo. Não seria admissível que o governo, esse governo que busca elevar esse país à condição de um país forte que reconhece no seu mercado interno uma das maiores riquezas que tem esse país não ser capaz de trabalhar conjuntamente os importantes valores que são aqueles ligados à evolução, ao progresso, mas, sobretudo, valores éticos e morais que preservem a vida. Porque, caso contrário, era como se nós nos transformássemos numa sociedade que tem como objetivo só bens materiais. Um governo não pode, não deve e não é admissível que não valorize o que há de mais importante na sociedade que é a vida. que são as relações afetivas entre uma mãe e um filho, entre um irmão e uma irmã, entre amigos, não pode e não deve pregar como sendo importante, pura e simplesmente, obter um ganho, uma renda. nós temos de apostar que um país como o Brasil tem de ter uma visão solidária da vida, tem de ter uma visão solidária da relação da comunidade. Por isso, cada vez que nós nos tornamos, cada vez mais que nós nos tornamos um país desenvolvido e um país de classe média e que temos essa quantidade de veículos em circulação, é exigido de nós também a responsabilidade perante a sociedade, cada um dos cidadãos brasileiros e das cidadãs brasileiras, a responsabilidade com a vida em sociedade, com a vida em comunidade e com os valores relativos à civilidade nessas relações. por isso, nós lançamos em maio passado o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes de Trânsito em resposta à proposta da ONU de fazer do período 2011 a 2020 a década mundial de ação pela segurança do trânsito. Mas, sobretudo, o que nós temos como objetivo é construir uma sociedade mais comprometida com todos. Há pouco eu escutei uma frase muito bonita para a Cissa, a sua dor é a nossa dor. Eu acho que essa frase, eu queria até que você levantasse, você falou a frase, queria que você, queria dar uma, essa frase, eu acho que ela sintetiza o espírito desse pacto. Só é possível fazer esse pacto quando a sua dor é a nossa dor. e por isso eu tenho certeza que ele tem a ver com a consciência, ele tem a ver com a capacidade de nós divulgarmos isso, tem a ver com a nossa capacidade de ter uma ação solidária entre governo e sociedade, uma ação solidária, espontânea, voluntária, em que todos nós nos comprometamos. Obviamente, o governo de forma diferenciada a eliminar a violência no trânsito, a criar um padrão de comportamento em que nós achemos que o bom, o bom é respeitar as regras, o ruim é violá-las, mas também que a gente tente refletir isso na nossa legislação, que a gente não seja, não seja, eu diria, de uma forma meio forte, não seja cúmplice quando nos omitirmos, não sejamos cúmplices, não podemos nos omitir. Isso significa também que temos de tomar aquelas medidas necessárias para que haja uma correspondência entre essa realidade e a legislação. Nós sabemos que não tem uma receita pronta e acabada em nenhum lugar do mundo para que a gente elimine a violência e institua de vez a segurança. Só há uma receita, é, eu considero muito boa a propaganda por isso, é a consciência, é a persuasão, é formar, de fato, um pacto entre nós todos no sentido de permitir que o Brasil se transforme, não só num grande país de classe média, mas num grande país civilizado de classe média. Eu queria destacar que nós temos um caminho percorrido até aqui, eu acho que tem várias, nós temos várias iniciativas que podemos explorar, mas ainda temos muito a fazer. tanto as campanhas de conscientização que demonstram que quando se faz essa campanha e se mobiliza mais, reduz de uma forma muito efetiva o número de mortes ao longo dos feriados e das principais festas no país, mas também nós precisamos de, numa relação muito cooperativa com a indústria, procurar elevar os padrões de segurança dos nossos automóveis e principalmente as exigências para que muitos jovens não morram em acidentes de trânsito que vem sendo uma das principais causas de mortalidade na faixa etária da juventude brasileira. Isso, inclusive, com grande impacto no uso de motocicletas, principalmente no uso de motocicletas. Nós estamos fazendo a nossa parte também no que se refere à duplicação de rodovias, aumentar o número de rodovias com duplicação de pista porque isso torna as estradas mais seguras. E também o governo federal tem tido uma preocupação em investir em mobilidade nas grandes cidades desse país. Assim é que colocamos de orçamento, não só de financiamento do BNDES e dos demais bancos públicos brasileiros, mas colocamos do orçamento geral da União uma quantidade expressiva de recursos para financiar metrôs, porque também a redução do transporte individual e o aumento do transporte público nas grandes cidades reduz também a incidência de mortes no trânsito. Eu queria finalizar dizendo que nós juntos, governos e cidadãos, porque é muito importante também que nesse pacto sejam incluídos os governos estaduais, os governos municipais. Com esse ato, hoje, nós estamos pura e simplesmente iniciando o caminho, iniciando uma caminhada. Nós não estamos concluindo o processo, pelo contrário, nós estamos abrindo e queremos mobilizar todos os governadores e todos os prefeitos de capital e de todas as cidades desse país. Por isso, juntos, governos e cidadãos nós podemos fazer do trânsito uma oportunidade, a oportunidade de exercitar a nossa solidariedade e a nossa prudência, a nossa cidadania e o nosso respeito a esse bem que todos nós sabemos que é o mais precioso de todos, que é o bem da vida. Por isso, eu agradeço a presença de todos vocês. Mais uma vez, eu homenageio aqueles que perderam seus entes mais queridos e digo que é por conta do respeito a eles que todos nós devemos nos mobilizar e levar esse pacto a se tornar cada vez mais um pacto vivo, um pacto real e um pacto efetivo. Um abraço a todos aqui presentes e muito obrigado. Você assistiu a reapresentação do lançamento da campanha da Semana Nacional do Trânsito 2012. A solenidade realizada no Palácio do Planalto teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. O governo federal pretende fazer uma campanha permanente de conscientização no trânsito para reduzir em 50% o número de mortes nas ruas e estradas do país até 2020. A campanha terá ações de mobilização para orientar motoristas a não exceder a velocidade, não falar ao celular quando estiver ao volante e não beber antes de dirigir. Continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. Música Música